Música Sentença que afastou criança do lar não impede pedido judicial de guarda pela mesma família A decisão é do Superior Tribunal de Justiça A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e decidiu que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento de uma criança do convívio familiar e a ida dela para um abrigo Depois de um tempo, as pessoas que anteriormente exerciam a guarda e pretendem formalizar a adoção podem ajuizar a ação de guarda sob o argumento que modificaram as circunstâncias que justificaram o acolhimento institucional do menor Os ministros chegaram a essa conclusão ao analisarem o recurso de um casal que em 2018 procurou reaver a guarda que exerceu irregularmente entre 2014 e 2016 quando, atendendo ao Ministério Público, o juiz determinou o acolhimento institucional da criança Posteriormente, o magistrado tornou a decisão definitiva apontando, entre outros fundamentos, burla ao cadastro de adoção No recurso ao STJ, o casal alegou que as circunstâncias agora seriam outras especialmente porque a criança, que permanece no abrigo há mais de 4 anos já atingiu 6 anos de idade, o que dificultaria que fosse adotada Além disso, apontou a manutenção dos vínculos socioafetivos entre a criança e a família A adoção é um direito da criança e do adolescente, previsto no estatuto Então, por isso, o que as pessoas chamam de burocracia na verdade é um processo jurídico, judicial para resguardar esse direito que está previsto no estatuto Então, quando a adoção é mediada pela justiça, a gente consegue fazer um acompanhamento não só da criança que está de um lado, mas também do adulto que está do outro de forma a fazer um encontro de uma forma mais segura A relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que o fato mais importante é que a guarda, por ter características peculiares, é modificável a qualquer tempo bastando que haja alteração nas circunstâncias que justificaram a concessão ou não da guarda no passado A ministra ressaltou que não tendo havido a adequada produção de provas especialmente sobre as circunstâncias nas quais ocorreu a entrega da criança a relação dela com os pretensos adotantes e a verdadeira aptidão do casal para o exercício da guarda é preciso que haja uma imediata correção de rumo especialmente porque se trata de criança que está sem nenhuma perspectiva concreta de sair do abrigo Com isso, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso e determinaram o prosseguimento da ação de guarda